Fala pessoal, PG aqui, mais um vídeo para vocês, voltamos aí com o quadro PG Responde, curtas bem pequenininhas de mensagens e perguntas enviadas aí pelos ouvintes nas lives, participe das lives, hein pessoal, todas as terças e quintas, sempre às 20 horas, aqui pelo canal Espaço Pesca. Vamos lá para mais um episódio, espero que vocês gostem, são curtinhas, respostas boas, que geralmente o pessoal tem muita dúvida, que o pessoal participa das lives. Vamos lá, para mais um episódio do PG Responde. PG, vara de ação rápida, muda muito para trabalhos de iscas tipo Stick e Zara, para uma vara moderada? Totalmente, Gabriel. Eu não aconselho você a usar vara moderada para trabalhar Stick e Zara nunca, mas nunca, 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 nunca. Você não tem resposta rápida e você precisa de resposta rápida para dar um trabalho eficiente nessas iscas. O correto são várias rápidas, tá? No caso da Zara e Stick, para a Zara você pode até usar uma extra rápida, se você quiser. Para Stick eu já não aconselho, ela tem que ter uma leve ponteira moderada, então tem que ser a vara rápida somente, porque muda muito, muda muito, muito, muito. Sem dizer que você se desgasta muito mais para imprimir o mesmo trabalho que com uma vara um pouco mais dura, no caso a vara rápida, já você automaticamente já tem por causa da própria vara, tá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri